Bom, então vamos começar com a Dricka ontem, que foi a última que a gente jogou, né? Então, hoje a gente vai começar com ela pra ela ter sido a última, e depois a gente vai com o Rato Gordão, e por último a gente pode ir com as irmãs. Não problema, mas hoje provavelmente não vai ser quatro horas de cada um, provavelmente eu faço duas de cada um, pra não ficar muito maçante. Então na última parte da Dricka a gente foi atacado pelo Carl Franz, né? Porque, não sei, ele tá entediado, talvez, e quis ir impressionando a gente. E agora vamos continuar aqui reforçando a nossa floresta, porque ele vai ficar enchendo o saco, né, velho? Aqui eu poderia colocar... Hum, essa construção aqui seria boa pra liberar as águias. Bom, isso aqui não faz parte da floresta, Midden e Rhaen, essa é a sua única cidade, né? Não, você tem quatro. Mas fica fora, vamos subir aqui pra chutar o Carl Franz, que ele vai querer voltar com certeza pra defender essa cidade aqui. Pegar a cavalaria? Pô, se tivesse um servo sem os elfos lá em cima, velho, eu animaria a te pegar, velho. Eu queria muito que tivesse uma unidade de servos sem os elfos lá em cima, pra usar nas áreas da Dricka. Eu queria fazer um gameplay 100% sem elvo da floresta, mas só as árvores bicho, velho. Eu ia adorar se pudesse fazer isso. Então qualquer coisa que não tiver um elfo em cima, eu vou usar nessa campanha, basicamente. Então dragão, águia, azote, homem árvore, os arbórios, as drids, os espíritos da floresta, tudo isso eu vou usar, velho. Ah, liberou aranha? Liberou aranha. Aranha é muito melhor que o lupo. Maria Query. Maria Query. Você, acho que eu vou trazer junto aqui pra... Já que não tem ninguém do Fosso Negro que eu tenho na cidade, vem aqui pra você ganhar a experiência. Porque o Franz com certeza não vai recusar o desafio, velho. E aí, Gotry, boa tarde, Luiz, boa tarde. Batalha já está online aí no Stream Raiders, quem quiser entrar. Então acho que é isso. Espero que o Franz venha aí. E não recuse o desafio. E aí, Gustavo, boa tarde, tudo bem? Poxa em Dark Souls, provavelmente. Mas como a maior parte do público do canal é o Warhammer, aí eu começo mais com o Warhammer, porque aí dá aquele pico de audiência, tá ligado? Aí depois a gente vai pro Dark Souls, mano. Provavelmente hoje eu continuo minha run de arco no Dark Souls. Que é o desafio aí que eu lancei pra mim mesmo, tá ligado? Por quê? Não sei, o jogo já é difícil o suficientemente. E aí, Rafa, boa tarde, tranquilo. E aí, Ezra, boa tarde, tranquilo. Chaos Force will destroy all... Vai nada! A dificuldade da invasão só tá no lendário só, mano. Você acha que vai destruir alguém? Vai nada! Mano, não destruir minha floresta, pode atacar fogo no resto do mundo, velho. Depois a gente cura o resto, velho. O Stream Raiders tá aberto, velho. O timer aí tá aí na tela aí, ó. 25 minutos pra batalha, velho. Já platinou o game e não platinei, Ezra, por quê? Esta merda... Está amaldiçoada pra mim agora, velho. O pessoal do canal aí que tá há mais tempo, tá acompanhando todo o progresso da minha platinação. Faltam quatro conquistas. Duas delas é a vitória com os elfos da floresta, no muito difícil. Ou numa campanha normal, que é uma é uma vitória na campanha e outra é a vitória no muito difícil ou lendário. Eu tô jogando esse vídeo muito difícil. Então se a gente ganhar, a gente ganha as duas conquistas que faltam. E as outras duas conquistas também que tem pra fazer é vencer com os peles verdes e vencer com os peles verdes no muito difícil lendário. Eu já tentei fazer a conquista dos peles verdes umas seis vezes aqui no canal. Toda vez dá um problema nas condições de vitória. Toda vez. Tá complicado, velho. Já faz o circo aqui o Dotaen da selva. Sim, é a facção nova. Uma das. O objetivo da Draica? Restaurar 500 de vidas de Atheoloren. Vencer a defesa do carvalho. E concluir o ritual de nascimento em Atheoloren. É... não é ser tão simples assim. Ô, louco, bicho. Tudo isso de chance pros caras... Hum... Ah, tá bom, vai. Carlos! Morceguinha esperem aqui. Meus lobos aqui. E... Nosso ente fica aqui com suas driades. E vamos aguardar... A líder do rolê chegar aí, né, velho. Chega aí, Draica. Pode se aproximando aqui. Sim, talvez eu tenha poucas árvores no meu exército. Como você descobriu? Arainhas, vem pra cá. Grupo 3. As driades. Já estão indo aqui. Beleza. Mas aí, manda-me as moedas depois dessa luta pra liberar o Monk. Rapaz, é isso que tem que merecer, velho. Não é assim, né? Aqui não tem suborna pro capitão, não, velho. Que bagaça é essa? Morcego dos vampiros não é dos vampiros. A Draica, ela utiliza unidades da floresta. Então, esses morcegos aqui... É basicamente o morcego dos vampiros, mas ele não é morto-vivo. Ele é um morcego das cavernas. Então, seria só como se fosse realmente o bicho do lugar... Que tá vindo ajudar aí a defender as florestas. Carlos Francisco... Te ligam... Meia árvore pode bater no Franz. A Draica também... Você vem pra cá... Meu espectro tronco pode ir aqui. A partir do momento que vocês cometeram o erro de não se importarem com a investida, vocês cometeram outro erro, que é deixar a retaguarda exposta. Eu vou retornar suas armas. Abre a arvore de cajada. Essa é uma árvore de cajada, é muito estiloso. Olha aí, fica muito legal. Essa versão malévola das árvores. Sensacional. E aí, Maggie, boa tarde. Aita! 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 O que é isso? o que é isso? Vá para nós! O Deus nos abençoe! Lá, espalha, espalha, espalha! Juntar isso, prendemos eles, jogamos um miasma e lá vem a pedra. Vai para onde? Lugar nenhum e perdeu a vida inteira, as duas unidades. Pronto. Aqueles caras de granada estão me dando muito dano. Olá, Carlos Francisco! Você pode ter entrado na floresta errada, não acha? Você escolheu a própria casa, filho! Malévola, cadê a bela adormecida? Meu... eu não mando uma dessa, velho. Na verdade eu estou surpreso que demoraram para mandar essa ontem, né, velho? Tem alguma bandeira aqui, hein? Eu tenho duas até agora, quem começa é essa aqui, velho. Eu vim para essa aqui e aí o Império declarou guerra na gente. Aí está difícil tirar alguém daqui. Coloca... pode ser padriede mesmo. Aqui eu vou devastar, não vou pegar com Norska louco para me atacar aqui. Estandarte do Patrulheiro. Estandarte do Patrulheiro confere aos marchantes a agilidade e os meios para vigiar e a movimentação inimiga. Velocidade mais 10, atributos esconder na floresta e caminhante que não dá penalidade na hora de andar. Heiks Martela. Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos. Os fracassos são parte da patética natureza humana. Derrotou Calfrans. Causa o pavor em lutar contra o Império. O que faz sentido, porque depois da batalha que essa árvore ganhou aqui na floresta, velho, se não causar pavor no Império, nada causa. Eu posso acampar aqui. Na verdade dá para dar um pouquinho mais, só para garantir que eu vou chegar lá. E aí a gente pega Norsland depois. Aqui pode colocar e repor tropas. Manda meu herói para fazer um scout para mim. A nossa floresta está melhorando. Aqui eu posso colocar o negócio das drids também, acho que seria bom, já que eu não estou evitando de usar elfos. Eles vão pegar essas duas cidades aqui Tomara que devate, que se devastar eu ainda assim ganho bônus Da floresta se reconstruir O problema é se eles se preocuparem E eu tava pensando aqui sobre a Ariel Quando eu ganhei a Ariel na campanha das Irmãs do Crepúsculo Foi depois de restaurar a Mata das Bruxas Mata das Bruxas? Mata Bruxa É o nome do lugar Depois que eu restaurei a Mata Bruxa Até o 100 que eu liberei a Ariel Então talvez realmente seja só Pegando lá a Mata da Bruxa das Irmãs do Crepúsculo Pra você liberar Saudades das cidades de uma construção dos Elfos do Pau Antigo Disse ninguém, então né velho Nesses acampamentos podia estar melhor velho Assim, não faço questão de uma cidade completa né velho Porque o que importa pros Elfos da Floresta é a floresta Os arredores, foda-se Eles só protegem a floresta Mas os arredores tinha que ter meios defensivos melhores Pra proteger a floresta né velho A guarnição mais forte que você consegue pegar com os Elfos ali Nesses acampamentos é 10 eu acho Nossa, a gente pode ignorar Todas as facções neutras Por favor que eu não aguento mais velho Facções inimigas Só não quero ver seus heróis Facções neutras Não quero ver seus heróis E pode andar rápido Senhores Porque nossa Vocês estão passeando aí velho Tá difícil Vigo dos couro de ferro Excelente nome Após a floresta chegar aos 100 Os povoados ao redor podem ser ocupados por raças inimigas sem penalidades? Acredito que não, Meg Porque a floresta ela sempre fica numa evolução constante Então se ela chegou em 100 Ela tem que estar ainda ganhando coisa positiva Senão ela vai começar a decair Se tiver todos os arredores em volta começar a ser hostil Aí vai começar a tirar a vitalidade da floresta Não é tipo, chegou em 100 e aí fica travada em 100 Igual tipo, oxi 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 Ah 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 O conselheiro acabou de responder essa pergunta O conselheiro acabou de responder essa pergunta O conselheiro acabou de responder essa pergunta Se você com o restaurar a len 100 e fazer o ritual Você segura permanentemente a restauração da floresta Aí Acabou de responder Obrigado conselheiro Dessa vez você acertou Velho Zika Tá Orque selvagem Perto da nossa floresta Ah Ritual nosso meio disponível Mata dos grifos Tá Vamos só tirar essa Zenmunt Que eu não quero que o Franz fique recrutando a larbadeira aqui Mano Melhor timing de conselheiro que eu já vi Essa aqui eu vou pegar porque se o Império ficar com ela ela vai ficar recrutando a realidade de suplemento imperial Órgida Kakira via guardas Uma saravada de flechas liberada por trás de uma grossa cortina de fumaça é o que aguarda qualquer intruso que se mostre no meio da floresta Aí põe esse aqui que é o que dá mais guarnição né Dá 5 Esse aqui Dá 4 Mas a guarnição teoricamente é melhor Que é arbóreo né Acho que vou com esse aqui então velho Arbóreo e cavaleiro de águia acho que vai ser mais útil Pra ajudar esses que tá aqui É o conselheiro tá ali no chat velho Só pode Eu sei que ela pode ter elfos Mas eu não quero Eu sei que é um exército full passarinhos Dá pra fazer cara Só meter umas águia braba Desses exércitos que não tem nada E aí Andrew boa tarde Beleza Vocês viram que eu mandei no Discord lá né A meta de... De só usar a Cavaleira do Falcão Totalmente viável agora Para as Irmãs do Crepúsculo Império se você me deixar em paz Eu juro que eu não vou até Altdorf Derrubar o lugar E construir uma árvore do lugar É o Tic Tac Ele é muito bom Os unidades aéreas dele Não dá pra falar que não é Com aquela explosão especial Que eles tem Mas é que é muito mais fácil Você usar a flecha de kernels Para acertar os inimigos Do que usar a bomba dele Mas a bomba dele dá muito dano Se não dá pra falar que não dá Você vai atacar com ninguém... Ah... Ah... Aí... Aí talvez você tenha se ferrado amiguinho Talvez Eu vou lutar porque eu acho que eu defendo isso aqui Será? Cadê esses malditos? Aqui, já tô vendo Gladegar Enquanto eu tava esperando o vídeo terminar de renderizar Que eu tava assistindo o campeonato lá do Total War Que tá tendo hoje Os caras no campeonato Tavam usando a estratégia de focar em general Uma coisa mais triste que eu já vi É, faz uns 25 minutos que eu começo a live Meu Deus, ele é o mestre do bloqueio Vai lá, galera do dano mágico Deixa quieto gastar munição nessa galera aí Sai fora Para de gastar munição nesses caras aí, rapidão Com haste Defendentes de Athel Lawrence Então, os caras só vivem snipando general E ainda não tem tanto choro pra coisa que não é isso Chato pra caralho isso aí Qual que é a graça de snipar o general? Muito mais legal deixar os caras no X1 Enfim, né, cada um joga como quer Só não supera o nome de sacerdote calango Meu amigo Que nome é esse? Que apareceu na série do Big Mac? Copo do Void What? Eu também acho legal a batalha da campanha Elas se constroem melhor É, mas é legal defender seus territórios do que só batalhar aleatório Foda-se Poderia, vocês estavam quase fazendo os caras correr Arteiros prontos Frost Kill, obrigado pelo follow Seja muito bem-vindo aí Cara, eu vou confiar que as brigas vão botar esses caras pra correr E é sucesso Talvez eu preciso de mais uma Mas também 7 flechas de kernels Não é pouca merda não Mas o cara pode estar com aquele mod lá Estupro de OP E o cara não tanca Tá freu Ah, o cara é um lixo O que você fez pra matar ele? É 7 flechas de kernels É apenas isso Entendido, tenha um bom dia O que você fez pra matar ele? O que você fez pra matar ele? Teve misericórdia Nosotras são sua Pega Oma não pode te salvar OmaP Espadona foda-se. Jogadores de Dark Souls. Opa! Correu aqui. Correu e tomou. Pode tirar o arqueiro deles que está focando na gente. Correu aquele grupo ali. É sábado é feijoada, não é normalmente? Quarta e sábado. Devolva aqueles caras ali, os batedores montados. Warriors of Aerial. Ok, ok, ok. Ignora esse cara aí. Achei nesse arqueiro aqui que está mais perto. Voltou ali o capitão do Império deles. Esse cara acha que qualquer exércitozinho bosta vai pegar minha cidade. Beleza, tá bom. A morte para nossos inimigos. Para batalhar. Para batalhar. Ezra, ataca! Sempre tem um crime sobre daятиia. Já cadam a sua Pakistan... Você sabe qual o update desse zéreo pena em quel Facebook? Então eu ainda não sei o que pode mudar essa DLC deles. Porque não tem levels ainda. 2xшロ Los出 sailed emumpscares de ACKRNs. Aparentemente eles tem a bagaça aqui do Sob Encanto, da Dreyka Porque afinal é a mesma facção né, tem que ter a penalidade Essa aqui já era Pode colocar as flash nesse maldito aqui E... correram Muito bom Só perseguem o Más que eles conseguirem Conseguir matar o Capetão do Império aí já tá bom pra mim Os dois Vai ter Warhammer de celular Esse aí é o que você tá falando né, o jogo de cartas Acho que é o jogo de cartas né O Elysium já era o Warhammer de celular né Mas vai ter outro? Então por que a guarnição do Dreyka não trocou os Elves para animais celais? Boa pergunta Por sorte com o Moid decidemos isso Tá, só termino de matar esse Capetão aí 700 de vida Pra ele não ganhar experiência O cara pisou na floresta igual o Saruman falando aqui velho So you have chosen death Reclama lá? Cara, eu fico dando sugestão direto lá velho Mas se vem no jogo ou não é outra história né Mas... Não custa lá dar sugestão Mas eu vou mandar as aí que vocês estão falando depois Qualquer sugestão que vocês tiverem aí velho Fala que eu mando lá mano Posso ser ignorado mas eu mando Isso, fecharam a saída Boa, boa Ah, foi quase Façam o que vocês acharem melhor aí na formação Confio em vocês Então vamos pegar aqui Reposição Que legal é que muita gente que quer jogar e não tem PC então mano E mobile normalmente os cara faz pra mirar No mercado asiático, né velho Todo mundo sabe que mercado asiático mobile é gigantesco A Blizzard Anunciou aquele diabolo pra mobile lá Que o pessoal deu rage pra caralho Na conferência Porque eles queriam pegar o mercado asiático Cretion Assembly também é besta Que é o mercado asiático, que é um dos maiores, né velho Jogaria Warhammer em qualquer lugar Eu também ia jogando aqui, velho Já jogou o mod Greenhammer Greenhammer é o Steel Fate, né O antigo Steel Fate Esse aqui eu não ligo de perder não, é pra pegar É, devastou, melhor ainda Devastou não tem problema nenhum, bicho Contanto que não ocupe, velho Devastar não me atrapalha em nada Eu joguei um pouquinho com Steel Fate, Ezra Mas o Steel Fate Por ele ter vários mods integrados É difícil você achar mod compatível com ele Porque eu tenho esse aqui Ah tá, por causa do 100 Porque você tem que normalmente pegar um mod de compatibilidade pra jogar com Steel Fate, né Então eu prefiro fazer minha própria coletânea Do que jogar com Steel Fate Esse é o comboio? Hummm Eu tenho que atacar esse comboio, velho Ai, né da marcha, que eu vou atrás daquele comboio lá, velho. A única parada legal do Steve Fate que eu gostava bastante é o negócio das elites ser realmente elite, tipo, você põe um cavaleiro do grau, os caras passam o carrinho em todo mundo sem suar, velho. Isso era bem legal. Uma grande águia? É uma grande águia. Vamos pegar uma grande águia. Se bem que a grande águia é pra... Ah, vamos põe aqui mesmo, velho. Grande águia, esse cara que vai me ajudar a segurar as forças do império que vier e encher o saco, velho. E resolveu os encontros da Floresta de Laurilorne aqui. Arbores enchant. Arbores enchant. Melhorar a Mata dos Grifos. Seria bom voltar ali pra Floresta e fazer o ritual ali, mano. Ah, o Boris me odeia também, velho. Não tem nenhuma facção do Império que gosta de mim. Vamos ter que matar todo mundo. Paz, nunca foi uma opção. Gastar o dinheiro pra melhorar a árvore aqui, melhorar a guarnição, né? Sempre bom. Só vez de ter que comprar todas as DLCs de novo, provavelmente no celular vai ter coisa pra comprar DLC realmente, velho. De facções extras pra você jogar. Mas todo jogo mobile é assim, cara. O jogo mobile pode ser grátis, velho. Sempre vai ter coisa aí inclusa dentro dele pra você comprar, velho. Ninguém trabalha de graça, velho. Mas é que a dificuldade dos mapas pode ser alterada dependendo dos viewers do Capitã Streamer? Pelo que eu percebi ontem sim, velho. Quando tem mais gente jogando aparece mais inimigo. Qual facção você acha mais apelona? Não vejo nenhuma facção com apelona, Frost. Eu vejo cada um com sua força independente, velho. Cada um é boa em uma coisa. Não ocupa, por favor. É, esse aqui ele ia ocupar porque é costeiro. Mas tudo bem. Hummm... Se, vla, crasdea. Se, vlá, crasdea. Olá, Carlos Francisco. Eu voltei. Acho que eu vou vir aqui fazer um ataque no France em Gourcel E não me arrependo Troca, nossa 200 é uma atenção do passaralho aqui Sim Não é possível Maria Minha renda aí está menos 9,370 Super stonks O Wismund nem faz parte da minha floresta Então eu realmente não tenho vontade nenhuma de segurar essa cidade Espero que tenha como comprar 8 picos Olha, será? Seria um sonho? Nossa, a campanha do Belegar precisa urgentemente de uma repaginada em como ela funciona Dá para ser muito melhor Chegou um exército full e não dá para brigar Sim, agora mostra as porcentagens de todos os modificadores que você tem aplicado ali na renda E aí você pode ver o total que aquela construção dá de dinheiro para você Isso é muito bom Porque antes você tinha que ficar calculando a parada Agora o jogo já calculou para você Quer dizer, ele já calculava, ele só mostra agora O Império vai ser nerfado na campanha? Não sei ainda Quando sair o Pet Note, a gente vai ter mais certeza Não adianta muito ficar especulando agora O que a gente sabe é as facções novas O que vem de arrumação aí por baixo dos panos é outra história Vale, até daria para defender, mas vou perder meu tempo não Ele vai só devastar o Pilhar, então continua sendo meu Então, mano, ele tinha que fazer melhor esse conflito dos três, se quer oito picos, velho Não é legal, assim, é uma campanha divertida e tal, mas dá para ser melhor, velho Elenil, senhor da destruição Para aqueles que desejam a destruição dos inimigos, Elenil está sempre disposto a ajudar Recebemos mais um de vida por ajudar nas batalhas das florestas mágicas ou nas charnecas delas E renda de devastação mais 10% Beleza Spec Tronco, pode colocar... Repor tropas do level 3 aqui Pode devastar, não tem interesse Doutrinadora Doutrinadora Tá... Essa substituição aqui é interessante Mas acho que vou colocar primeiro esse negócio aqui, ó Para buffar as dríades Escudo da floresta Uma armadura tão espessa quanto a casca antiga da floresta Ela repele golpes que despedaçaria qualquer outra Resistência física mais 15% para as dríades Que é a única unidade que importa Armadura mais 12% para a dríades E defesa corpo a cor mais 5% E meus cachorros... Por algum motivo tão louco aqui Não vai adiantar tentar defender ai, então volta pra cá Apenas 10.99 Compre a espada de Keane para seu senhor Compre a espada de Keane para seu senhor Olha... Apenas 10.99 Compre a espada de Keane para seu senhor Olha... É engraçado mas pode ser verdade, viu... Inachivável Tem uma nova família Família de árvores Seria crescimento Mas para os elfos agora está parecendo família Agora a gente vai falar E aí família Boa tarde Eu amo as facções que devastam e fazem um mar de dinheiro É bom mano É porque para os elfos faz sentido Porque você devasta E você teoricamente tira tudo que estava de ruim ali na floresta E a floresta volta a crescer Então para eles é Stonks A devastação O Manfred continua mexendo o saco E a Stirland foi destruída Provavelmente pelo próprio Manfred Ah eu ativei o mod do Chimera hatch Que a gente tinha esquecido Então agora a gente vai poder recrutar a Idga com cabeça de rato Na campanha do Clamorfoso Quanto tempo não os Stonks Vixe eu falo Stonks pra caralho Elf da floresta é o Ibama É se o Ibama descesse a porrada em quem está zoando a floresta Sim seria o Ibama Comboi vai fugir de mim Ele está só passeando aqui né Tá Se ele subir anti-ataque agora Olha é tentador ir ali e tirar o Tidorf do Império viu É tentador cara Por que eles estão me enchendo o saco cara Porque eles estão me enchendo o saco cara Talvez só se eu devastar o Tidorf Que eles vão falar assim Opa perdão Peço perdão pelo vacino Não declaro mais guerra em você Cara eu acho que eu vou fazer isso Eu lembro Toma ai meu amigo Você Eu não quero saber Eu vou abrir Abre as portas Vão abrir Os braços Vão abrir Vão abrir Quero ver vim o Chatonedo aqui Eu liberei uma Manticora Tá, embora seria muito bom ter a mantícora Ah, porra nenhuma, pega ela aí Foda-se minha renda negativa Provavelmente eles não queriam até pegar o fosso negro aqui, mas Fosso negro pro Outdorf Ele sai ganhando, né velho Por que você gastar renda com árvores É uma excelente pergunta, velho Por que? Poderia ser outra moeda, concordo Por que você tem que pagar as árvores pra elas continuarem lutando, né velho Eles poderiam colocar uma moeda, tipo a dos vampiros, que é magia, né Colocar uma magia da vida, por exemplo É preciso regar? É, tem que pagar o jardineiro, velho Boa, boa Rafa, você refutou Tem que pagar o jardineiro, velho Comprar água Semente, isso aí, velho Tem que comprar de algum lugar, velho Não é como se já existisse na natureza, né Pacto de não agressão com Skavens Olha lá, eu nem sei onde tá essa galera aqui, velho Não, você tá não Inclusive saiu um mod na oficina da Steam Eu bandei lá no Discord pra quem quiser ver Skavens Piratas, meus amigos Skavens Piratas Mais um dos clãs pequenos aí que ganhou um mod Pra aumentar a diversidade da campanha Skavens Piratas agora serão encontrados no jogo Esse cara tá só passeando aqui pelo meme, né, velho Olha lá O cara acha que tá na Disney É, todos os clãs grandes já ganharam destaque, né, velho Por que os clãs pequenos não podem ganhar um mod pra deixar eles bacanas Acho justo Esse é um fracasso crítico, ele é muito bom, velho Acho que daqui já pega reforço do... da árvore Pega, então beleza Olha, eu vou deixar a marca controlar, mas eu tenho medo ela vai matar a amantia crimeaga É bonito, não, deixa que eu controlo Deixa quieto, vamo lá Tá, os reforços vêm daqui Pode esperar aqui vocês Eles têm espingardeiros A gente vai invocar uma dread ali pra chamar a atenção deles E aí depois a gente manda o resto Bom, meia árvore vai esperar aqui também pra quebrar o portão Começa aí Aí já tô vendo ali o espingardeiro deles Pode invocar ali na frente já Corre, maluco Corre porque a gente vai precisar As águias podem ir pra cá Pode pegar aqui essa galera Tem uma horteira tirando a gente Colocando a gente Provavelmente tá protegido por cavalaria É Pegue essa galera aqui Aqui eles que vão conseguir tirar no grupo que eu tô colocando agora aqui em cima Se eu mandar minhas águias ali pra atacar esse morteiro rápido Não, não vai dar certo Bom, quebra o portão logo então Tá dominada aí a muralha As aranhas são muito boas pra quebrar o portão Então mande-as imediatamente Ela nem precisa de todas, manda só esses cachorros aqui Senão a morteira vai destruir todo mundo Tá dominado, tá tudo dominado Maldão É falcão, é grande águia, é matico, é morcego, tá tudo aqui O cara sabe nem o que tá acontecendo O cara sabe nem o que tá acontecendo O cara sabe nem o que tá acontecendo Tá, já correram O portão quebrou Vem pra cá todo mundo Ah, vocês, Guedes Já estão brigando, mas vem pra cá Prende aquele aqui pra ele não fugir Pronto 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 Os cachorros já apanham muito já Ih, rapaz, peraí que veio um cidadão aqui Que ricos guarda Querer se meter Tá, minhas águias frente pra cá também Pegue esse Pinguard daqui Primeiro Pronto Pronto Amor Me O trânsito de dredes aqui está tenso A caudeira de semigrifo é antifantaria Isso é para você aprender império que não deve atacar A caudeira de semigrifo é antifantaria Eu não vou te matar A caudeira de semigrifo é antifantaria A caudeira de semigrifo é antifantaria Se não tivesse me atacado nada teria acontecido Agora se o Manfred vim aqui pegar a capital A culpa é sua 9 mil de devastação Se pode ir otário Otário Bandeira de espantalho A forma de mutilagem de espantalho O citador passou muito tempo Sob o brilho de Morslieb Agora foi retirada dos campos E se tornou uma bandeira Que aterroriza qualquer criatura com asas A brilhante passiva Bandeira de espantalho Enigma de Jira Zoats Se há tempestades mágicas Trovejando em uma floresta Não é uma piada Pode ser um aviso De que há coisas monstruosas E sinistras dentro de suas árvores É verdade Agora vamos buffar aqui os homens árvores e os arbóreos Cadê eles? Aqui O rugido da floresta Toda Teoloren grita com uma fúria tão antiga quanto as eras E o inimigo titubeia diante de tamanho e poder Recenso de projétil maior para arbóreo e homem árvore Mais da corpo a corpo E defesa corpo a corpo Mais 5 para arbóreo e homem árvore também Pode colocar aqui Pele de pedra A gente buffar as árvores aí quando der Aqui Pode colocar para buffar os monstrinhos O Grudragão bebê Olha eu acho que os outros são mais antigos que eles Aqui pode colocar para o Groot Melhor as magias dele aí Não está muito ativo nas batalhas O Groot Porque a treta está tudo do outro lado Mas... Fico feliz que você está aí Feliz Subindo de level Beleza, vamos ver se o Império vai pedir a rega agora Depois de perder a capital Esse vacilão 4 minutos para batalhas de String Raiders Então por que tão pequeno? Foi isso que ela disse Então por que tão pequeno? O cara vai aproveitar e chegar perto aqui para facilitar a minha... O cara vai aproveitar e chegar perto aqui para facilitar a minha... Bem conto com ele Império não pediu paz hein Rio dos Pesadelos O solo sob os estreios da Mata Bélica exala um fedor destruidor É porque eu passei lá velho Uma hidrovia próxima foi recentemente corrompida pelo caos emitido por uma fonte amontante desconhecida Porém, terrivelmente poderosa A mácula começou a tomar as florestas ao redor do riacho É preciso fazer algo para que o caos não afete a terra permanentemente Pois a infertilidade do solo seria apenas o início de mares muito mais graves É possível agagar magicamente o fluxo do caos O que manterá o rio limpo por um tempo Por outro lado, você também aprendeu certos aspectos da feitiçaria sombria ao longo da vida E essa pode ser uma oportunidade de canalizar o poder do caos e redirecioná-lo contra seus inimigos Qual será sua decisão? Explorgar corrupção, óbvio né velho Pergunta Sou daqui Ah Beleza Ah beleza Tá aí, ganhei uma presa de Taurofi Isso aqui é a seguinte região Parravon, o cara é longe pra porra Não é só pegar floresta lá não Drica tem a presa de Taurofi firme em seus ramos E necessita apenas de um último item de poder A Poção Sacre, Elixir de grande potência Pode ser esparguida sobre as outras relíquias para embui-la de uma magia que permitirá a Drica Quebrar as barreiras de Via Pedra ao redor da Mata Virgem Há muito tempo ela já está ciente da localização do Elixir A cidade de Parravon, mas Drica não pretende chegar perto de Ateoloren até que seja absolutamente necessário Quando a Poção Sacre estiver a seu alcance será hora de marchar contra a prisão de Coelho Quando isso acontecer a oposição dos Azraeis será feroz Drica e seus seguidores ganham resistência mágica Hummm Ruina dos humanos Percemente Permite concluir a série de busca para libertar o herói lendário Coelho Uuuuuh Eu não sabia que tinha um herói lendário para Drica Uuuuuh Uuuuuh Agora, acabou por aí Tópias Vifrita Vifrita Opa, já lança, pera aí. Melhor a floresta, porque se a floresta tiver com guarnição, nada passa aqui, bicho. Melhor esse aqui, para liberar uma árvore. Tem que pegar uns arbóreos para acabar. É, provavelmente eu vou teleportar para o Carvalho dos Tempos e a gente... Ok, então é só passar o turno. Acho que os Northcans se acomodaram aqui, então a gente pode reparar aqui agora. Se bem que não precisa reparar, está positiva a parada, deixa assim mesmo. Já não estou com muito dinheiro. Olha o Clamofoso aí, apareceram. O gringo manda um Wagen, cara que é azul... A Dolfina! A Dolfina, está aí. Já sabemos a versão de quem vampiro quer sair, né, velho? A Dolfina? Ainda mais que a cidade dos vampiros tem o nome delas com temática alemã, então... A Dolfina, total sentido, velho. O Clamofoso sendo chutado por Kisleve ali, infelizmente Kisleve está sem as unidades de mod, né, porque não dá para colocar o mod delas ainda. Céu limpo, suas forças foram agraciadas com o tempo bom, abundância de rações e ritmo acelerado de marcha, por isso a liderança de todos os exércitos aumentou. Ok, será que o Império agora quer um pouquinho de paz? O cara perdeu a capital e não quer paz ainda, velho. O cara só quer guerra. Tá, não fica dentro aqui não, que eu tenho que pegar uns arbóreos aqui. Dá para pegar exatamente dois arbóreos. Das gritos que eu perdi, mas me falta money. Então tira isso aqui dos homens ar por enquanto. E aí, ao invés desse aqui eu posso pegar outro arbóreo também. Se bem que a águia... Pode ser a última águia, velho. Você tem que pegar a águia, Adeloram. Tá, aí aqui o dragão é só level 5. Pode colocar um negócio de dar renda esse aqui. Para me ajudar a gente a manter essa galera. O Boris está atacando o Império? Pô, sensacional. Esse é meu amigo Boris. Aí assim que a gente repõe essa galera aqui... Eu posso até pegar esses outros também num slot aqui. Já que defender a floresta faz par de interesse deles. E a gente teleporta para a Teoloren para fazer a missão em Parravon. Porque andar pelo meio do Império não vai ser muito bom, velho. Mas acho que assim que eu pisar a Teoloren também... A gente vai ser... Atacada por todos os Elfos, velho. Então acho que não seria muito bom. É, por aí a gente volta a fazer o Ritual. Acho que é melhor, mano. Desbloqueei o Fly Rogue e o Paladino. Top. O Paladino é OP, velho. Fly Rogue também. É dano bom pra caramba. Eu tava vendo na loja que tem um Flying Bomber, velho. Que ele mira só nas unidades gigantes. Esse Ritual aí provavelmente vai chover exércitos em cima da gente, né, velho. Como todo ritual de cor... Colocou a palavra Ritual no Total War, velho. Espere exércitos chovendo na sua cidade. Tem boss perto, não. Não, tá, tá longe ainda. Tem gente fazer o boss. Tá, então vamos deixar o cidadão aqui cuidando da nossa floresta. Drika, vem pra... Drika, desculpa. Vem pra cá. Vamos usar a raiz aqui. Para cá. E aí, meu caro Groot, tô de volta. Mais um turno de reposição, a gente fica com o exército full. Esse aqui vai todo o meu dinheiro se eu fazer isso aqui. O Ritual de Nascimento tá disponível. Tenho medo do que pode sair nesse Ritual, velho. Mas se vierem atacar a floresta, a gente tem a guarnição, um exército full e um senhorzinho pra dar um apoio, né, velho. Vamos ver qual é. Tá, essa floresta mágica necessita de 100 de vida pra iniciar o Ritual do Renascimento. Uma vez iniciado, os inimigos atacarão a região. Defenda até que o ritual termine para obter recompensas adicionais. Desbloqueie a construção de... Templo de Eref-Khial. Tá, essa penalidade de menos 30% por presença ou falta de corrupção é muito bom, velho. E essa guarnição também, meu amigo. Vamos ver qual que é, né, velho. Olha lá, ó. Lancei. Enseguem perto de ir para disruptar o ritual. Eles podem ser fortes se atingir antes da aparência de suas forças. Mesmo se a batalha que está perdida, o ritual não pode ser parado. Mas você vai receber recompensas adicionais, se você controla a floresta em sua conclusão. Tá, então eu posso atacar eles, mesmo que eu perca, eu saio ganhando. Basicamente foi isso que ele falou. Então os inimigos estão se agrupando ali. E não é em um lugar só, aparentemente. Tem aqui também. Tem aqui. Eita, tá vindo uma galera, velho. Tá, vamos lá nesse aqui primeiro. Tá, deixa duas driads aí pra proteger. Eu falei que ia colocar os zoats no exército, né. Mas eles são 500 de manutenção, eu tô com 140 só, velho. Aí fica difícil. Acho que eu vou tirar os lobos. Eles são caros, 140, velho. Bom, a guarnição eu confio que aguenta o tranco, velho. A guarnição dos elfos é muito forte, velho. Pra mim ter todas as unidades, falta dois assassinos e uma de cada lendária. Brabo. Mas se isso funcionar igual os encontros do... Da flores que aparecem em sede desse ritual, eles atacam no próximo turno. Depois desse que eu tô passando agora. Mas primeiro eles não vão aparecer, né. Acho que eles vão aparecer e só depois eles vão poder andar. Provavelmente sim. É só floresce que não pode cair. Pelo bem enverdejante, alguém estranha o Zazray aproxima-se da mata bélica. Você pensa em seguir seus instintos e o empalar com o seu galho mais afiado. Caralho. Mas antes disso, ele revela ser uma mensageira enviada por um conclave de elfos da floresta. O emissário fala de muitas e enormes ameaças da floresta. E afirma que se vocês trabalharem juntos, será possível superar tais dificuldades pelo bem de todas as matas dos espíritos arbóreos dentro delas. O que você diz? Recusar os elfos a aceitar a trégua. Cara. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se a gente descer a porrada no inimigo da floresta, a gente pode sair na porrada depois. Então a gente aceita essa trégua por enquanto, viu. Aí aqui pode colocar esse daqui. E bora ver o que tem aqui. Império? Ok. O inimigo fora é uma percepção emboscada. Assim que eu gosto. Ah, deixa eu ver se tem um morteiro. Vamos tentar pegar essa galera aqui rápido. Vamos ficar a distância deles com as águias. Águia aqui. Dreads. Aqui. Aqui. Acho que vazou nada não, bicho. O que você tá falando aí, velho. Aqui. Tchau. Aqui. Aqui vocês arbóreos. Dreyka. Pode pegar o general dele que você aguenta. Zang faz dominação global. Cara, eu não sei por que as pessoas perdem a dominação global, porque as pessoas que perdem a dominação global não teriam saco pra fazer dominação global. As unicas pessoas que perdem a dominação global são as pessoas que nunca fizeram uma dominação global no jogo. Eu tenho certeza. Por que ninguém tem saco pra fazer isso, gente? Vou atacar aqui, vou atacar aqui, vou atacar aqui. Aqui, aqui. Aqui. Aqui, aqui, aqui. 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 Aqui já foi? Não, pera. Você tá indo no morteiro, então você vem nessas idades aqui. Você nesse aqui. Esse aqui já cliquei. Esse aqui ainda não. Arbóreos podem ir pra qualquer um desses aqui. Aqui é bom a gente segurar essa galera aqui. E aí já prende eles na hora. Tá lá. Pra cercar todo mundo, perfeito. Nem vou jogar um ataque pétrico aqui, porque vai matar todo mundo. Foi uma batalha realmente difícil. Os inimigos tentaram com todas suas forças, mas eles sobreviveram nem um minuto. Esses aqui já estão com todas suas forças, mas eles sobreviveram nem um minuto. Não, não, não. 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 Deixa o povo perseguir aí, porque provavelmente esse exército vai fugir. Como eu me recuperarei de tamanhas perdas nessa batalha? Nunca saberei. Só preciso que vocês encostem no cavalo deles, para tirar a velocidade. Aí, encostou, beleza. Pegou o veneno, acabou. Aí alcança. É muito chato, fica muito maçante a conquista mundial. Sério, ninguém tem saco para ver uma campanha tão longa. Já é chato de jogar uma campanha tão longa. Imagina assistir uma campanha tão longa. É, esse cara aqui acho que vai fugir. A menos que eu segure ele no lugar. E fique dando one taps. E jogue pedras na cabeça dele. Vamos ver. Ou é fugir da unidade, né? Então... ... ... ... ...